Bom, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Iniciamos mais uma atividade do Caju, mais um seminário. Hoje, quem vai nos falar é Miguel Antônio dos Santos Filho, que é aqui do nosso departamento. O nome da apresentação dele é A Judicialização da Violência Doméstica em Perspectiva Comparável, entre Brasil e Timor-Leste. Dilemas de Justiça, Reconhecimento e Modernização. Lembrando a todos que o seminário vai ser gravado e que as nossas regras são as seguintes. Durante a apresentação de Miguel, manteremos nossos câmeras e microfones desligados. Depois da apresentação, nós daremos cinco minutos de descanso. Retomaremos com o debate. No debate, nós faremos listas de três intervenções por bloco. Nós vamos pedir que as pessoas, na hora de fazer as suas intervenções, liguem o microfone e a câmera e depois desliguem-nos quando for a vez ou do próximo entrevistador ou do Miguel. Hoje, para apresentar o Miguel, eu vou pedir para o professor Daniel Simeão. Daniel? Obrigado, Luiz. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer introduzir aqui o Miguel na discussão de hoje. O Miguel, que foi aluno nosso da graduação no curso de Ciências Sociais da Universidade de Brasília, já durante a graduação, teve uma experiência muito proveitosa de pesquisa em Timor-Leste, num projeto de mobilidade internacional entre a UNB e a Universidade Nacional de Timor-Leste. O Miguel está em Timor durante um período de quatro meses, e nos quais pôde fazer uma pesquisa, a meu ver, ímpar, junto às organizações da Sociedade Civil Timor-Leste sobre o tema do combate à violência doméstica. O Miguel conseguiu lá, naquela ocasião, uma inserção que eu jamais consegui durante a minha... a trajetória das mulheres atendidas por uma organização social, uma organização, a ONG era uma organização da Sociedade Civil Timor-Leste, que era a Pouco Pérsio. E acho que ele demonstrou, assim, uma sensibilidade, uma capacidade de interação fantástica da época com os atores da Sociedade Civil Timor-Leste, e que rendeu, em termos de registro de experiência de campo, material empírico produzido nesse tipo de registro, que a gente nunca coleta dados na antropologia, a gente produz na interação, e ele fez uma interação fantástica naquele período, que rendeu material para o seu trabalho de conclusão de curso sobre esse tema do combate à violência doméstica em Timor. O trabalho foi, inclusive, premiado com o prêmio Martim Novião e depois com o prêmio ABA de Direitos Humanos, com publicação de artigo, a publicação resultante desse prêmio em 2016, e material, inclusive, para a sua dissertação de mestrado, junto ao PPGAS, defendida no ano passado, e da qual derivou também um artigo que recebeu o prêmio na ABA, o prêmio Levi-Strauss de 2018, foi publicado recentemente na Estimográfica em Portugal. O Miguel tem uma trajetória muito bem sucedida e reflete a qualidade do seu trabalho, já, podemos dizer, de longo prazo. Já há quatro anos de envolvimento, pelo menos, com esse tema, e tenho certeza que as reflexões dele vão articular muito bem os desafios da constituição do indivíduo moderno no Brasil, em Timor, a partir de uma comparação entre as experiências de legislação de combate à violência doméstica lá e cá, que é o que ele tem agora investido no seu doutorado, Miguel, nosso estudante de doutorado, nosso doutorado aqui do PPGAS, está aí no seu segundo ano, e no seu segundo ano. Segundo? Não, primeiro? Segundo. O Miguel, segundo ano, não? Exato. De volta ao orado aqui conosco. E certamente eu tenho muito que compartilhar aqui no nosso grupo do Caju, a respeito dos desafios aí de transposição da ideologia e dos valores modernos em realidades hierárquicas, como somos nós, como é Timor. É isso. Obrigado, Daniel. Então, agora, Miguel, é com você. Obrigado, Luiz, Eduardo. Obrigado, Daniel, pela generosa apresentação. Eu queria começar agradecendo, né, pela oportunidade de apresentar esse trabalho aqui, de participar do Seminário do Caju, que esse semestre particularmente está com uma agenda bastante interessante, né, cheia de discussões pertinentes e bastante necessárias. E agradecer a todo mundo também que está participando aqui, e que está colaborando com essa discussão. Bom, só para reiterar um pouco dessa apresentação, né, dessa contextualização que o Daniel fez, esse texto que eu vou apresentar hoje, ele é fruto, ele é um produto da dissertação de mestrado que eu defendi ano passado no PP Gás, da UNB, e que, assim como a monografia, foi escrito com base nessa pesquisa de campo que eu fiz em Timor-Leste entre 2015 e 2016. Então, naquele período, eu acompanhei a rotina de duas organizações não governamentais, a Associação de Homens contra a Violência Doméstica, desculpa, contra a violência, AMKV, e o Fórum de Comunicação para Mulheres Leste Timorenses, a Focupersa. Essas duas organizações têm perfis bastante diferentes, uma é formada exclusivamente por homens, e a outra tem uma pequena participação de homens, mas é majoritariamente composta por mulheres, e cada uma delas tem uma rotina bastante particular de interação e de programas, né, voltados à questão da igualdade de gênero, de defesa dos direitos das mulheres, e de combate à violência doméstica. Para essa apresentação, eu foco mais nas questões de, no meu diálogo com a Focupersa, né, isso vai chegar no momento adequado para a discussão, mas eu queria já deixar mais ambientado, mais localizado, que foi nesse universo que eu circulei, né. E aí, nesse período de campo, eu acompanhei, então, as interações que essas organizações tinham com diferentes públicos, né, então com agentes e operadores do sistema de justiça, com outras organizações não-governamentais, com as mulheres que eram amparadas, né, as vítimas, e com as comunidades pelo interior do país, a depender do projeto que tivesse em curso ali na agenda deles. E aí, essa experiência de pesquisa resultou, então, na dissertação, e aí, da dissertação, eu tirei esse artigo que tenta condensar algumas questões que eu encontrei em campo naquele período, né. Então, aqui, a gente vai falar especialmente do tratamento da violência doméstica pelo sistema de justiça, né, e eu pego essa experiência de Timor-Leste e trago para uma comparação com a experiência da judicialização da violência doméstica no Brasil. Então, é esse pano de fundo que a gente tem para discutir questões sobre justiça, demandas por reconhecimento e alguns processos de modernização ou de transposição da modernidade, como a Kelly Silva, o Daniel tem discutido aqui no Departamento de Antropologia da UNB. E aí, essa comparação, ela, eu gostaria já de deixar bem explícito, que é uma comparação feita a partir da minha própria experiência em Timor-Leste e a partir de um levantamento bibliográfico e etnográfico produzido por outros antropólogos, né, e cientistas sociais aqui no Brasil. Então, quando eu falo do contexto brasileiro, eu estou me referindo eu estou me referindo às pesquisas que foram realizadas por outros antropólogos em diferentes cidades, né. Não vou conseguir abordar todas essas todas as cidades que eu discuti na dissertação por uma questão de tempo e para ser mais objetivo também, mais conciso e claro na apresentação. Então, eu fiz esse exercício de pegar as etnografias que já estavam, já tinham sido produzidas e publicadas aqui no Brasil e observar ali as narrativas e as interações que foram registradas e passei elas pelo filtro das questões que eram pertinentes para serem pensadas em comparação com o contexto neste timorense. Ok, então, essa primeira parte da apresentação, ela é justamente para ambientar e para introduzir o que a gente vai discutir aqui, né. Na segunda parte, eu foco somente nas questões referentes à promulgação da Lei Maria da Penha no Brasil e as, né, pensando aí o contexto de demandas pela promulgação, passando então para as interações entre as mulheres requerentes e os atores do sistema judiciário e, por fim, pensar como se dá o processamento dos casos frente às questões e às características estruturais do sistema de justiça no Brasil. No terceiro momento da apresentação, eu faço, então, uma contextualização e uma discussão mais, na verdade, focada nas questões leste timorenses, né. Então, eu pego, da mesma forma como eu fiz no Brasil, um percurso muito similar, uma busca, uma retomada pelo histórico de promulgação da Lei contra a Violência no país, passo, então, para os impasses entre essas demandas pela judicialização, com essa sensibilidade jurídica moderna e assentada nas instituições do Estado, frente à sensibilidade jurídica das formas locais de mediação de conflito para pensar como que tem se dado o processamento dos casos nos tribunais leste timorenses. E aí, por fim, eu faço as devidas comparações pensando as questões de demandas por reconhecimento, modernização e dilemas de justiça. Então, agora, concentrando aqui a questão da judicialização no Brasil, antes de pensar, de discutir diretamente como tem sido as experiências nos tribunais, nas varas, nos juizados brasileiros, é interessante a gente recuperar um pouco do histórico que tem sido colocado na bibliografia antropológica sobre os antecedentes da lei Maria da Penha. Uma coisa que a gente costuma ver muito destacado na literatura dessa área é o papel que tiveram as delegacias de defesa da mulher, que foram instituídas em 1985, nessa luta pelo reconhecimento público da violência doméstica como um crime e como um tipo de atitude que violava especificamente os direitos das mulheres. Então, diferentes autores apontam que o papel das delegacias de defesa da mulher, das DDM, foi justamente o de dar o reconhecimento que era devido pelo poder público de que as mulheres eram as principais afetadas pela violência doméstica e que era um crime que tinha características particulares e que, enquanto tais, deveriam ser tratados por profissionais que tinham um olhar mais atento e mais capacitado para atender esse tipo de demanda e esse tipo de situação. O segundo ponto que é muito importante para pensar como antecedentes da lei Maria da Penha é a instituição dos Juizados Especiais Criminais, os GCRIM, lá em 1995, como a instância responsável por tratar dos casos de violência contra a mulher. E aí se criaram uma série de controvérsias a respeito dos juizados, do funcionamento dos juizados, que são expressivos para a gente compreender como e por que se pensa o modelo de administração dos casos de violência doméstica a partir das previsões da lei Maria da Penha. Uma das questões que se colocava do funcionamento dos juizados especiais criminais era que os casos que eram tratados nele eram casos de menor potencial ofensivo e dentro desses casos de menor potencial ofensivo a gente tinha os crimes de lesão corporal leve e as ameaças que figuravam como os principais tipos penais referentes às queixas de violência contra a mulher. Outro ponto importante do funcionamento dos juizados é que eles tinham o objetivo de dar celeridade ao processamento dos casos e desafogar o judiciário brasileiro. Isso foi depois contraditado e foi contra-argumentado como sendo um ato de grande desconsideração em relação às vítimas. Outra característica dos juizados especiais criminais era que eles se baseavam em mediações conciliatórias e algumas antropólogas e setores dos movimentos de mulheres apontavam que nas conciliações vigorava um tipo de mediação de conflitos que encaixava as partes em conflito como pelos papéis sociais de marido e pai ou de esposa e mãe e não como sujeitos que estavam tendo seus direitos violados ou seja não se reconhecia a dimensão de sujeitos de direitos que estavam sendo atacados que estavam sendo violados então diante desse modelo conciliatório se empregavam as medidas de penalidade alternativa principalmente pagamento de cestas básicas e a prestação de serviços comunitários e isso foi obviamente objeto de resposta por parte dos movimentos de mulheres e de outros agentes engajados nessa seara que mobilizavam um sentimento de desconsideração percebido tanto pela situação das vítimas quanto pela violência doméstica como um problema realmente estrutural como um problema realmente significativo que merecia um tratamento diferente que merecia penalidades à altura da gravidade dos casos então esse conjunto discursivo se colocava ali frente às práticas dos juizados então entendia-se que as penas essas modalidades alternativas de penalização não atendiam e não produziam a reparação das vítimas e aí alguns autores apontavam que naquele contexto existia uma alegada banalização da violência doméstica principalmente pela impunidade dos agressores a gente tem aí alguns fatos que são narrados na bibliografia dessa área como o caso de pessoas de homens que eram acusados de cometer agressões que quando eram condenados ao pagamento de cestas básicas diziam que se soubessem que era tão barato bater na mulher teriam batido antes ou teriam batido mais vezes então isso dá uma prova do sentimento de desconsideração que era percebido ali pelo movimento de mulheres e pelas pessoas que se engajavam na luta pelos direitos das mulheres então a gente tem todo esse processo que vai de 95 até 2006 com um período bastante debatido e bastante polêmico também muito significativo e junto de todo esse debate associou-se uma grande repercussão da mídia de casos inclusive do caso da Maria Penha Fernandes que dá nome à lei e se levou a um cenário mais favorável para essa promulgação da lei Maria da Penha em 2006 reunindo vários esforços com a instituição da lei Maria da Penha em 2006 a gente tem uma série de outras transformações não é à toa que a lei Maria da Penha é vista e apontada como uma lei muito propositiva em avanços em modificações significativas dentre elas a gente pode citar por exemplo a instituição de varas e juizados especializados a instituição também das equipes multidisciplinares o encaminhamento de homens agressores para os grupos reflexivos de gênero as medidas protetivas suspensão do porte de arma para os agressores e junto disso tudo também as modalidades de conscientização e de educação como formas de enfrentar a violência baseada no gênero bom e aí a partir desse contexto a gente começa a observar então como que tem se dado as interações entre as mulheres que são requerentes nos processos e os operadores do direito principalmente considerando os juízes e os promotores e aí começa o meu trabalho de retomar etnografias que se concentram nesse tipo de interação entre os atores penais e os operadores do direito na verdade e as requerentes dos processos a primeira experiência que eu trago aqui para narrar esse cenário brasileiro para compor esse cenário brasileiro é feito pela Carolina Medeiros na vara de violência doméstica e familiar em Recife em que ela apresenta situações de bastante tensão principalmente nas interações onde as mulheres requerentes atuam para que os agressores não sejam penalizados para que esses homens não sejam efetivamente penalizados e aí ela coloca uma série de situações das quais eu vou narrar aqui algumas brevemente que são de mulheres que não colaboram com esses ritos processuais e que também optam pela suspensão dos processos sempre que elas têm a oportunidade e aí essas mulheres usam de estratégias como afirmar não se lembrar das agressões afirmar não terem acontecido novas agressões deixam de ir as audiências preferem não falar sobre o que aconteceu e aí isso gera uma série de respostas das operadoras do direito naquele contexto eu falo operadoras do direito porque na narrativa da Carolina Medeiros são uma juíza e uma promotora e aí ela conta como que essas operadoras lidavam com as posturas que ela chama de posturas desmobilizadoras dessas mulheres nos juizados na vara uma das possibilidades era de que as operadoras do direito tratavam as posturas e as demandas das mulheres como irracionais e como ilógicas porque elas iam contra a lógica processual outra possibilidade é de que elas constrangiam as mulheres para que elas retomassem os depoimentos prestados anteriormente uma das estratégias para fazer com que essas mulheres retomassem os depoimentos prestados eram sugerir que haviam pessoas mentirosas dentro da delegacia já que elas estavam ali colocando fatos que não condiziam com as narrativas das mulheres e isso colocava elas nas audiências numa situação de vulnerabilidade de exposição de talvez estar ali colocando fazendo com que outras pessoas passassem por mentirosas e uma terceira possibilidade é a de suprimir o momento de fala das mulheres que tentam ali nas audiências narrar os fatos que foram constrangedores que causaram ofensas a elas por parte dos agressores então quando elas estão ali elaborando as suas narrativas que não se limitam às agressões sofridas as operadoras tentam então suprimir o tempo de fala delas e dizer que a gente só quer saber do que aconteceu em tal dia em tal agressão e aí se você não for falar sobre isso você não vai falar e uma outra possibilidade é a de quando as mulheres faltavam às audiências quando elas deliberadamente não iam às audiências e isso chegava a conhecimento das operadoras elas procediam com a condução coercitiva das mulheres então na próxima audiência essas mulheres eram levadas coercitivamente para as audiências então esse esse é um primeiro quadro para a gente pensar que tipo de interação pode se produzir no cenário judicial entre as requerentes e os operadores do direito uma segunda situação etnográfica é um segundo contexto etnográfico que eu trago aqui é retratado pela Crislane Matias nossa colega do programa de pós-graduação de antropologia da UNB que defendeu a dissertação dela em 2015 em que ela fez uma etnografia no núcleo bandeirante aqui no Distrito Federal no Juizado e aí ela conta sobre as narrativas das mulheres que foram atendidas pela lei Maria da Penha e que demonstram então as suas sensações de satisfação ou de insatisfação com o processamento dos casos para as mulheres que demonstravam satisfação a gente tinha ali situações onde os juízes aliás onde o juiz dava chamadas de atenção onde ele cobrava comportamentos específicos que modificassem as ações dos agressores e isso era visto como algo positivo como algo que atendia as necessidades dessas mulheres e fazia com que elas saíssem satisfeitas dos processos por outro lado as mulheres que não se sentiam satisfeitas ao final do processo apontavam situações onde elas sentiam que o julgamento final não tinha colaborado para modificar o comportamento dos agressores e aí isso gerava problemas diversos para essas mulheres algumas de revitimizações algumas situações de constrangimento entre elas e os agressores e principalmente a sensação de descrença no sistema de justiça e aí existem várias possibilidades para justificar essa não satisfação ao final do processo algumas dessas mulheres por exemplo relatavam não se sentir atendidas pela justiça outras reclamavam pelo fato de elas terem que ter assistido palestras outras diziam que o processamento dos casos não atendeu a elas porque não deu em nada no processo e a gente tem um primeiro cenário para analisar que é o de irregularidade na produção de justiça dentro de um mesmo juizado você consegue ver mulheres que saem completamente satisfeitas com os julgamentos e mulheres que saem insatisfeitas tendo ali o mesmo processo em curso o mesmo crime sendo analisado avaliado e aí tem algumas narrativas que são muito expressivas dessas interlocutoras da Crislane e eu coloco uma aqui que diz que é perguntada se ela procuraria a lei Maria da Penha novamente e ela responde o seguinte não porque para mim é como eu te falei a minha visão é que o jeito é eu me conformar e eu me conformei não que eu goste de apanhar como muita gente já me falou que eu gosto de apanhar outra interlocutora perguntada sobre o que ela sugeriria para outras mulheres ela responde vai para a igreja e ora porque se for para a justiça não vai dar em nada em nada mesmo é o que eu estou fazendo depois que eu vi que a justiça não ia fazer nada por mim eu fui para a igreja fui procurar ajuda em Deus fui conversar com Deus essas duas narrativas elas chamam a atenção para a gente pensadas em comparação com o de mulheres que saem satisfeitas dos processos sobre a questão da desuniformidade da aplicação da lei então como que você consegue produzir diferentes resultados nos processos e como que esses diferentes resultados podem agradar ou desagradar as partes envolvidas pensando especialmente no caso das mulheres e esse é um tema que tem sido bastante discutido a gente pode citar aí os textos do Rodrigo de Azevedo e da Mariana Craide em Porto Alegre textos do Daniel Simeão e do Luiz Roberto em Brasília e textos que eu vou comentar aqui brevemente também da Regina Braganiolo da Mara Lago e do Teófilo Rifiotes que fazem pesquisa em Florianópolis e que apresentam uma experiência de pesquisa num juizado onde diferentes juízes ocupados da violência doméstica e familiar contra a mulher produziam resultados muito diferentes muito díspares para os casos e aí eles apresentam que eles argumentam que o processamento dos casos estava diretamente associado com os estilos que cada um desses juízes tinha para proceder com os julgamentos então para um juiz que tinha era conhecido como juiz feminista ele adotava uma postura de defesa dos direitos das mulheres uma postura mais voltada para garantir os direitos e para a aplicação mais severa do que estava instituído na Lei Maria da Penha para outro juiz que era apontado como juiz que tinha um estilo voltado para a reparação moral ele já tinha uma outra abordagem que era de se concentrar na reparação moral e simbólica para as vítimas que ele fazia por meio do perdão judicial que era uma prática de pedir para que o agressor se comprometesse a não fazer mais não cometer novas violências e se desculpar publicamente para as vítimas ali na audiência e aí era concedido perdão judicial ele estava ali preocupado em reparar moralmente do ponto de vista dele as vítimas então esse cenário ele mostra para a gente já algumas coisas que a gente pode refletir e para entender como que a gente como que essa desuniformização dos processos pode se dar a gente tem que analisar para as características a gente tem que analisar as características estruturais do sistema de justiça no Brasil e aí a gente vai observar a questão da tradição inquisitorial da ausência de protocolos da distribuição desigual de justiça e da produção da justiça muito assentada na figura do juiz essas discussões todas já foram feitas também por vários autores a gente já teve até oportunidade de discutir com alguns deles aqui nos seminários do Caju como o professor Luiz Roberto o Roberto Kant de Lima a Regina Lúcia Teixeira Mendes que são pessoas que vão observar como no Brasil o sistema de justiça está muito preocupado em na verdade ele está muito ocupado em produzir justiça diferentes para pessoas diferentes então tem uma marca estrutural para isso não se trata de casos isolados uma dessa uma das formas de entender isso é voltar para os argumentos da Regina Lúcia Teixeira Mendes quando ela fala que quando ela apresenta na verdade etnograficamente que os juízes eles se colocam na posição de dizer o que é a lei de dizer o que a lei diz de encontrar a verdade real dos fatos e de produzir a justiça com base naquilo que eles percebem naquilo que eles sentem ou seja você faz com que todo o processo de produção de justiça seja concentrado na figura do juiz isso se torna muito ainda mais sensível numa sociedade que tem um espectro altamente hierárquico e desigual como é a sociedade brasileira não é à toa que a gente vê por exemplo casos de narrativas das pessoas como da semana passada onde ficou muito claro que para muita gente conta muito menos o status de cidadão do que o status de engenheiro civil formado bom e aí continuando nessa linha ainda a gente tem que reconhecer que essa a produção dos desfechos para os casos de violência doméstica que são tão díspares e que produzem insatisfações nas vítimas ou também a produção de constrangimentos e de conduções coercitivas e de como que as mulheres são representadas como irracionais e lógicas nos juizados varas todas essas coisas estão associadas de uma forma ou de outra a essas características estruturais do sistema de justiça essa maneira desigual de produzir justiça no Brasil dois outros pontos que são importantes para a gente ter em mente aqui a forma como o processamento dos casos se dá com base na figura idiosincrática do juiz e no seu poder de discricionariedade outro ponto que também é muito relevante é notar que o juiz ele tem os juízes no Brasil tem uma posição de não prestar contas sobre as suas atitudes sobre as suas decisões para outras instâncias então são decisões que são é uma situação que dá a eles total autonomia e que não cobra dele depois nenhum tipo de prestação de contas tudo fica muito centrado no julgamento dele esses são alguns dos primeiros dilemas que a gente tem que considerar para entender o contexto de aplicação da lei Maria da Penha no Brasil e para entender como que o processamento dos casos tem se dado aí nesses 16 anos já não 14 anos nesses 14 anos de vigência da lei bom indo agora para o contexto leste timorense a gente tem algumas questões também bastante peculiares e particulares que dá para a gente analisar ou por aproximação ou por contraste com o cenário brasileiro em Timoleste a gente tem também uma lei contra a violência doméstica que é a lei número 7 de 2010 está aí completando 10 anos agora e completou já 10 anos e aí a gente para entender como é que os casos têm sido processados como tem se dado as dinâmicas de processamento dos casos a gente tem que refletir sobre várias outras questões que estão ligadas tanto as demandas pela promulgação da lei quanto ao choque de sensibilidades jurídicas que tem ali naquele contexto uma primeira coisa que a gente tem que analisar é que vários relatórios apontam que no início dos anos 2000 os casos de violência contra a mulher não eram tratados eles não eram recebidos pelos tribunais do país isso tem a ver certamente com o processo de invenção da violência doméstica como o Daniel Simeão analisou e descreveu naquele período de que ainda se estava trabalhando para que a noção de violência doméstica fosse socialmente vista como um problema sério como um problema que deveria ocupar a rotina dos agentes de justiça e deveria então ser processada pelo sistema de justiça do Estado como realmente um problema que fosse sério em 2003 por exemplo um relatório aponta que de 361 denúncias que foram registradas pela polícia nenhuma foi alvo de apreciação judicial ou seja esses casos não iam parar no tribunal e geravam uma série de incômodos essa questão se tornava ainda mais complexa se a gente pensar que para aquele mesmo período os casos eram remetidos para a dita justiça tradicional ou para a adate que é a palavra indonésia para tradição para cultura e aí essas esferas locais de mediação de conflito elas têm um tipo de operação que é muito distinto do sistema de justiça do Estado são sensibilidades jurídicas que orientam as práticas dos seus oficiantes de maneira muito diferente então esse contraste é importante para a gente então localizando um pouco melhor a justiça tradicional para quem eventualmente ainda não está familiarizado com esse universo a gente tem ali essa justiça tradicional pensada em diferentes comunidades diferentes aldeias a partir de diferentes nomes então você tem nomenclaturas diferentes para essas esferas locais de justiça e você tem também uma forte presença dos oficiantes dos operadores dessas esferas locais com a presença masculina então são homens que regem essas esferas locais de mediação de conflito e são homens idosos chamados lianine os donos da palavra os portadores da palavra uma coisa que também é importante destacar é que nas esferas locais de mediação de conflito o objetivo não é em reparar uma das partes não é em entender que uma das partes seja tomada como vítima essencialmente e a outra parte seja a culpada então não se busca como no processo litigioso do Estado determinar essas posições e aí compensar uma das partes e punir a outra o objetivo principal é entender as razões por trás do conflito então por que que se gerou aquele conflito e aí pensar quais são as pensar não medir quais são as responsabilidades que cada uma das partes teve para a irrupção de um conflito e obviamente isso está associado aos casos de violência doméstica isso se mantém nos casos de violência doméstica para entender também essa construção da na verdade não a construção mas o funcionamento das esferas locais de mediação de conflito a gente também tem que olhar para uma característica estrutural da sociedade leste-timorense ou dos grupos que compõem a sociedade leste-timorense que é o papel dos casamentos então os casamentos eles são eles celebram alianças entre grupos então mais do que colocar as pessoas enquanto indivíduos que estão se casando a gente tem que pensar a relação entre os grupos entre a família da mulher o grupo da mulher e o grupo do homem e tanto no casamento quanto em momentos da vida social posteriores ao casamento a gente vai ter uma clara afirmação dessa aliança que é celebrada entre os grupos o momento do casamento ele é uma situação onde os grupos trocam entre si para celebrar essa união entre entre os grupos uma série de bens então circulam bens de uma casa de uma família para outra e vice-versa trocam-se ali bens como tecidos discos de metal búfalos porcos cabritos animais de vários tipos entre as duas famílias e a partir do casamento você gera uma relação de união que é muito presente que é muito significativa e essa relação de pertencimento de dívida ela se mantém em vários momentos ao longo da vida então por exemplo a gente poderia demonstrar que numa relação a partir das relações de casamento você vai ter a cobrança o acionamento dessas dívidas que são geradas entre as famílias em outros casamentos dos membros cada um da sua família e de outros momentos rituais como nascimentos e mortes então a relação entre as famílias ela é muito significativa mais significativa talvez do que a união entre os indivíduos porque é a relação entre os grupos que vai fazer com que esses mesmos grupos consigam dar conta de cumprir com as suas obrigações sociais inclusive com outras famílias então é uma característica muito significativa justamente por essa importância das relações entre os grupos as relações entre as famílias a gente vai ter esse acionamento na hora de resolver os conflitos porque quando existe o conflito o objetivo é justamente manter a relação entre as famílias ou seja é uma lógica muito diferente de resolver conflitos se for pensado em comparação a uma lógica individualista então você tem uma situação onde o objetivo é manter a integridade dos grupos da união entre os grupos e não qualquer atenção aos indivíduos isolados no momento de funcionamento da justiça tradicional você tem então os representantes das famílias que são esses anciões os lianais que vão falar um cada um pela sua família e que vão tentar reestabelecer o bom termo dessas relações então vamos expor aqui o que aconteceu então o que aconteceu foi isso a nossa família tem essa relação e aí vamos ver como que a gente pode operar a manutenção dessas relações familiares encontramos aqui um bom termo certo então quais são os bens que vão ser trocados para selar esse acordo de paz para selar o acordo de paz para fazer o halodame como se diz em teto para fazer a paz é preciso também trocar certos bens então a lógica da reciprocidade ela está o tempo todo retroalimentando essas relações ao longo da vida então no momento de celebração da paz da pacificação das relações familiares também tem a troca de bens que partem da família da mulher para a família do homem e reciprocamente da família do homem para a família da mulher e aí você consegue administrar um conflito e produzir a manutenção das relações familiares o ponto é que isso gera uma série de contrariedades e de críticas por partes de organismos da sociedade civil e dos órgãos do estado que estão preocupados especialmente nos casos de violência doméstica com a reparação para as mulheres e com a garantia dos direitos das mulheres então a gente tem que observar que na justiça tradicional não existe a preocupação de garantir os direitos de uma das partes não existe essa lógica de uma parte individualmente ser reparada e ser tomada como vítima e a outra ser responsabilizada e punida o que é muito diferente daquilo que é objetivado pelas ONGs e pelas organizações do estado que estão ocupadas com os direitos das mulheres um ponto que também é muito argumentado é de que nas esferas locais de mediação de conflito se produziria a penalização das mulheres então se produziria a responsabilização ou seja a mulher seria corresponsabilizada pela violência pelo conflito que aconteceu e ela seria também penalizada porque o grupo dela teria de pagar compensações a outra parte então esse argumento ele é muito forte ele é muito presente no campo das ONGs da sociedade civil então se cria essa crítica para que os casos de violência doméstica não devessem ser tratados pela justiça tradicional e deveria sim ser tratado pela justiça do Estado seguindo então a gente vê que essas críticas elas colaboraram muito para que viesse a público a lei contra violência doméstica obviamente aconteceram uma série de outras negociações históricas a criação de uma secretaria especial para promoção da igualdade se criou também tiveram duas consultas públicas para conscientizar a população e para formular o documento base para a lei contra a violência doméstica e uma série de outros movimentos que pressionavam para que viesse a público a lei contra violência doméstica o que aconteceu em 2010 e aí com a lei contra violência doméstica você tem primeiramente o enquadramento legal para o que é violência doméstica anti-mor você tem o status de crime público ou seja não depende da representação da vítima não depende da queixa da vítima você tem também a obrigatoriedade de qualquer pessoa que tenha conhecimento da violência doméstica dos casos de agressão de prestarem queixa de denunciarem tem aí também vários outros encaminhamentos como a obrigatoriedade por parte do Estado em produzir campanhas de conscientização e campanhas educativas de levar a pauta da igualdade de gênero para várias esferas educacionais inclusive e você tem o afastamento da possibilidade de que a justiça tradicional de que as formas locais de mediação de conflito lidem de casos de violência doméstica então essas são algumas das características mais importantes que a lei contra a violência doméstica impõe no cenário jurídico de combate à violência doméstica em Timor então com a vigência da lei contra a violência doméstica se inicia um processo de na verdade dois movimentos que eu gostaria de destacar que estão associados a essas organizações que eu acompanhei então com a vigência da lei contra a violência doméstica você tem um primeiro movimento que é o de conscientizar a população de gerar campanhas de conscientização tanto sobre os direitos das mulheres quanto sobre a importância de se denunciar os casos de levar esses casos para a justiça do estado nessa seara tanto a MKV associação de homens quanto a Focupers se engajavam mas a MKV tem um conjunto de ações mais voltado para essa seara da conscientização o que não é o nosso foco aqui nessa discussão o nosso foco é na prática da Focupers e aí a Focupers ela se ela se engaja no processo de capacitação das mulheres que são vítimas de outras mulheres para que elas atuem de maneira adequada ao decoro jurídico do estado a sensibilidade jurídica do estado e principalmente nos tribunais o trabalho principal da Focupers que eu vou abordar aqui nessa discussão é como ela trabalha para que essas mulheres se adequem aos universos onde operam as sensibilidades jurídicas do estado então a Focupers ela faz isso por meio de dois tipos de atividades por meio das atividades de socialização e das atividades de drama as atividades de socialização são momentos onde a a equipe da ONG reúne as mulheres que estão abrigadas ela concede abrigo às mulheres acho que eu não tinha mencionado isso mas ela mantém casas abrigo para vítimas de violência doméstica e ela reúne as mulheres que estão na casa abrigo junto de outras mulheres que já passaram e saíram da casa abrigo ou que são parceiras que vão compartilhar suas histórias então essas mulheres são reunidas para falar sobre a questão dos direitos das mulheres e juntamente dos direitos das mulheres sobre as formas de violência doméstica então o que é violência doméstica elas são ensinadas sobre as múltiplas possibilidades de violência doméstica física, sexual, psicológica patrimonial, moral elas aprendem sobre todas essas formas elas aprendem sobre algumas instâncias da estrutura estatal da Estimorense então elas aprendem sobre o papel da polícia sobre o papel do Ministério Público sobre por que a justiça do Estado é mais adequada para tratar da violência doméstica do que as esferas locais do que a ADAT do que a justiça tradicional ou seja elas vão aprendendo sobre a importância de acionar e de recorrer às instâncias do Estado e não às instâncias locais não às esferas locais baseados aí na garantia dos direitos dessas mulheres que não vão ser reparados se não forem se não for pela instância estatal pelas instâncias do Estado então a ideia é justamente essa nas socializações é socializar ideias é socializar valores e a outra o outro tipo de atividade que é muito expressivo na rotina da FocoPers são as atividades de drama os dramas eles são ensaios o drama é um ensaio do julgamento desculpa o julgamento não o ensaio das audiências é um momento em que a equipe da ONG recebe essas mulheres e ensaia com elas como funciona a audiência e quando eu falo ensaio é realmente de todos os ritos então desde o momento que o juiz entra então cada cada membro da ONG personifica um 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 operador um agente dali que vai estar participando das audiências então tem a pessoa que representa o juiz então elas ouvem de um membro da equipe então quando o juiz entra você se levanta depois que o juiz senta você se senta falam para as mulheres que são atendidas sobre a necessidade sobre a importância na verdade de requerer o momento de fala e de contar sobre o que aconteceu sobre o tipo de agressão que foi cometida sobre sobre a postura que tem que adotar sobre falar com tom de voz firme sobre prestar informações com precisão ou seja é realmente um esforço de construir uma postura corporal e uma postura de uma pessoa que é consciente dos seus direitos que é consciente dos direitos que foram violados e que está ali recorrendo realmente para a garantia da sua posição de sujeito de direitos essa 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 prática ela é muito comum em alguns outros advogados entre outros advogados que não só em Timor-Leste claro mas entre alguns outros advogados que preparam seus clientes para o momento da audiência acho que eu não mencionei que esse setor que presta esse tipo de atendimento ele é composto por bachareis em direito e é chefiado por um advogado então são essas pessoas que estão ali preparando as mulheres para atuarem nas atividades de drama na esfera da justiça do Estado e é muito interessante perceber como que esses agentes da organização eles recorrem a um tipo de pedagogia jurídica um tipo de ensino sobre não só sobre os valores e eu estou me referindo às duas atividades não só aos valores mas a forma de conduta que é adequada a esse universo jurídico do Estado que é um relativamente novo já que todas essas instituições começaram a se constituir da forma como elas são atualmente com o processo de restauração da independência do país mas também é muito sensível muito latente que se tente produzir um engajamento de novos agentes então junto dessa nova disputa pela garantia de direitos se visa criar essas condutas de novos agentes para operarem na nas esferas estatais bom e aí o que é interessante é que o cenário jurídico desculpa o cenário judicial de processamento dos casos ele revela outras questões então é um fato que nesses dez últimos anos de vigência da lei a denúncia dos casos cresceu exponencialmente triplicaram quadruplicaram em diferentes anos o número de denúncias mas o processamento dos casos ele tem gerado outras controvérsias o funcionamento da justiça do estado ele tem sido muito debatido e muito questionado inclusive pelas organizações que se engajam nessa defesa dos direitos das mulheres a primeira questão que a gente chamou atenção é que os casos eles são levados até o final diferente do que acontece no Brasil que a maior parte dos casos nem chega a gerar um processo criminal a gente tem por exemplo a pesquisa do Luiz Roberto o artigo do Luiz Roberto com o Daniel que apontam aqui em Brasília que 81% dos casos nem chegavam a gerar realmente um processo criminal mas em Timor-Leste o cenário é outro então você tem um alto índice de processamento dos casos que são levados até o final e que geram a condenação dos acusados mas logo em seguida se coloca a suspensão das penas então em 2016 85% dos casos foram finalizados com a condenação do acusado a pena de prisão 85% dos homens agressores foram condenados a prisão e desse número eles 90% foram tiveram a pena suspensa ou seja você condena e suspende a pena e esses homens efetivamente não vão presos 4% deles foram condenados ao pagamento de multa então não foram condenados a prisão mas foram condenados a pagar multa e 7% foram condenados a pena de prisão e realmente cumpriram a pena de prisão e o que acontece em relação a esse número alto de acusados que são condenados mas que não vão presos 85% geram algumas controvérsias sobre os juízes não estarem punindo os acusados sobre os agressores não estarem sofrendo punições efetivas não estarem sendo punidos e aí dentre as várias críticas que se colocam vem aí os questionamentos de por que que isso seria feito os interlocutores da ONG da FUPES e alguns juízes em diferentes relatórios colocavam justificavam esse posicionamento com base em algumas possibilidades então a primeira delas é a reconciliação do casal então eles entendem que se não o casal já se acertou já chegou a bons termos inclusive porque muitos deles já recorreram às esferas locais de mediação de conflito não teria por que prender o homem que agrediu a segunda possibilidade é o fato do réu ser primário então o réu ser primário pesa também nas decisões dos juízes e a terceira possibilidade é a consideração de dependência econômica por parte das vítimas então muitos juízes consideram que as mulheres por serem independentes economicamente dos maridos ficariam em situação de vulnerabilidade caso ele fosse condenado e fosse preso efetivamente então eles apontam que esse é um fator que pesa na tomada de decisão e aí a gente tem algumas falas de uma de um promotor e uma de juiz que são expressivas disso promotor diz colocar pessoas na cadeia não é a solução nós temos que considerar que a mulher do acusado é desempregada um juiz aponta aqui os homens são como as cabeças das famílias as cortes têm que considerar isso se a pessoa é mandada à prisão como fica a situação econômica da família então esses são alguns dos posicionamentos dos juízes falas de juízes e promotores dentre as falas que se posicionam contrárias a isso a gente tem o posicionamento de alguns membros de ONGs e um relatório da comissão para reforma legislativa e do setor judiciário em Timor-Leste fez entrevistas com vários com várias pessoas com vários membros de ONGs que monitoram o funcionamento do sistema de justiça e aí eu pincei aqui algumas narrativas então um dos membros fala eu discordo totalmente da aplicação abusiva de penas suspensas a suspensão tem um efeito antipedagógico e acaba por condicionar a apresentação de queixas no futuro porque as vítimas ficam desiludidas com o sistema de justiça formal e não tem coragem de voltar a apresentar queixo nos casos em que a violência se mantém outra fala as penas leves e as penas suspensas tem um efeito perverso porque não são suficientemente severas para ensinar o arguido de que a violência doméstica é crime então essas falas elas se contrapõem elas se contrapõem ao cenário onde os juízes tomam as suas decisões e deferem aí a massiva suspensão das penas de prisão né bom esses são os dois cenários que a gente tem então você tem aí um cenário leste-timorense com as suas características estruturais né o seu choque de sensibilidades jurídicas o modo como as ONGs acionam a sensibilidade jurídica do Estado e tentam legitimar essa sensibilidade jurídica que é ocidental que é moderna e que é individualista frente a um universo mais amplo né que gera mais pertencimento que gera mais cooptação de práticas e de tanto de consideração das pessoas quanto de prática delas e você tem um contexto brasileiro também com as suas características estruturais com uma forma particular e peculiar né de interação entre operadores do direito e entre as requerentes dos processos todas essas tensões elas levantam aí uma série de questionamentos de ordem teórica que eu vou tentar abordar aqui a primeira possibilidade comparativa é pensar né os processos de produção dessas leis contra a violência doméstica como estando assentadas em demandas por reconhecimento né como proposto pelo professor Luiz Roberto Caduza de Oliveira que nos assiste aqui essa questão do reconhecimento ela era mobilizada nos G-Crim por exemplo quando se alegava a desconsideração aos direitos das mulheres quando se reclamava da lógica conciliatória que colocava homens e mulheres em papéis sociais e não nas posições de vítima e de agressor e quando não se não se imputavam penas entendidas como a altura das violências cometidas contra as mulheres né falando aí das penas de pagamento de cestas básicas e do da prestação de serviços comunitários então essas eram as principais demandas na verdade as principais queixas que demonstravam esse sentimento de desconsideração às mulheres aos direitos das mulheres e a violência doméstica como um problema grave em relação ao Timor-Leste a gente tem as queixas e as reclamações referentes às esferas locais de mediação de conflito então também se se argumentava que essas esferas elas desconsideravam os direitos das mulheres não produziam penas aos homens né corresponsabilizavam as mulheres pela irrupção dos conflitos e pelas agressões sofridas e não entendiam a violência doméstica como um problema realmente sério ou seja para ambos os contextos existe uma uma esfera muito significativa de demandas pelo reconhecimento das mulheres dos direitos das mulheres e da violência doméstica e familiar como um problema realmente sério a segunda possibilidade comparativa que a gente tem ao analisar os dois contextos é pensar como se colocam em curso processos de modernização né e aí eu tô falando de processos de modernização principalmente na construção ou na reificação de uma ideologia do indivíduo como um valor como um sujeito que se pretende empírico que se pretende sujeito de direitos né isso se coloca nos dois contextos se a gente pensar como que as lógicas relacionais ou como que o engajamento desses sujeitos em relações é né mesmo que essas relações sejam permeadas pela violência pelo uso da força pelas ameaças enfim como essa esse tipo de relacionamento ele é contraditado por uma outra ótica que é baseada no respeito ao indivíduo que é um indivíduo portador de uma dignidade natural e universal e que junto dessa dignidade natural e universal vem uma série de direitos né estão acompanhadas uma série de direitos e de garantias então isso se coloca em curso nos dois nos dois contextos pensando especificamente sobre essa questão da produção desse indivíduo a gente tem aí dois exemplos no Brasil que eu acho significativos que são que a ação das equipes multidisciplinares como narra o Daniel Sinião numa pesquisa que vai ali tentar guiar esses sujeitos inclusive para mostrar as mulheres no caso guiar essas mulheres a entenderem situações de violência que talvez elas não reconhecessem como tais como xingamentos né dão orientações sobre o rompimento de relações de eventuais vínculos afetivos e etc que colocam e sugerem por exemplo para os homens para que eles frequentem grupos como alcoólicos anônimos narcóticos narcóticos anônimos e grupos reflexivos de gênero e especialmente sobre os grupos reflexivos de gênero a gente também tem uma experiência etnográfica bastante significativa que é do Marco Martinez Moreno que lá no Rio de Janeiro fala sobre os grupos reflexivos de gênero e mostra como que diferentes esforços nesses grupos reflexivos tentam construir novas agências para esses homens para que eles tenham aí civilizado certos comportamentos culturais como machismo por exemplo no sentido de respeitar os direitos das mulheres de se entenderem quanto agressores de entender todo o processo de direitos que as mulheres têm enfim como a gente vê então diferentes a gente vê em curso diferentes recursos para que se reifique aí novas subjetividades modernas e atentas a individualidades a direitos enfim em relação ao contexto da SIT Morense a gente também pode ressaltar as ações da Foco Pérsica que eu narrei aqui baseada nas práticas de pedagogia jurídicas quando elas colocam ali a disponibilidade dessas mulheres na verdade a disposição dessas mulheres ferramentas para que elas ajam de novas maneiras para que elas ajam de maneira mais qualificada e mais adequada aos universos jurídicos do Estado então você tem aí diferentes possibilidades de produzir subjetivações modernas assentadas na lógica do indivíduo enquanto valor e aí por fim a terceira possibilidade comparativa que a gente tem é de pensar os dilemas sobre direitos e sobre justiça e sobre reparação esse último ponto eu não vou explorar muito para colocar questões e para encerrar um debate mas eu coloco mais perguntas para a gente pensar como que como que os sistemas judiciários nos dois países tem recebido as demandas originais desses movimentos de mulheres pela garantia de direitos e por reparação então como é que esses como é que esse sistema de justiça tem ou não traduzido nas práticas dos seus operadores as demandas originais desses movimentos isso é um debate muito sensível e muito muito tenso ele tem muitas muitas tensões muitas 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 vertentes para a gente refletir sobre como que esse sistema de justiça como que na verdade a judicialização pode ou não produzir esses objetivos originais de garantia de direitos e de reparação para as mulheres acho que é isso obrigado Luiz obrigado Miguel antes da gente começar o debate vamos dar cinco minutos de intervalo aqui bom retomando os trabalhos antes de mais nada Miguel quero parabenizá-lo pela sua apresentação achei muito interessante e temos já uma lista de inscritos a primeira pessoa é Daniel depois o Luiz Roberto depois a Aline Daniel Daniel Cruz professor vocês estão me ouvindo beleza bom em primeiro lugar queria dizer boa tarde a todos aos professores presentes ao Miguel muito interessante sua pesquisa Miguel é muito significativa sua capacidade de analisar de pensar esses dois contextos comparativamente eu queria Miguel tocar em duas questões que você suscitou são duas questões que eu sei que são muito delicadas por razões etnográficas inclusive e que fazem referência inclusive ao trabalho do professor Daniel Sinião a primeira coisa que você disse é que lá em 2007 quando o professor Daniel fez a etnografia dele a gente estava no começo do processo de institucionalização do tratamento do problema da violência doméstica é um momento em que você tem uma série de grupos fazendo pressão para que esse problema ele ganhe dimensão estatal ganhe tratamento estatal então ele é um começo de uma certa institucionalização vamos dizer assim do problema mas ele é também o começo de uma tentativa de levar esse conceito a gente ordinária as mulheres as mulheres em geral a gente do povo vamos dizer assim a gente que está que é efetivamente afetada pelo problema então você colocou essa questão da institucionalização primeiro eu estou retomando um pouco essa outra dimensão que eu acho que está na pesquisa do próprio Daniel que é de que maneira esse conceito vai ser vamos dizer assim absorvido e reinterpretado por essas mulheres a segunda questão que você falou é que de 2010 para cá de 2007 para cá há uma expansão muito significativa no número de casos de violência doméstica e de casos o que significa que essas mulheres boa parte dessas mulheres está levando o problema aos órgãos estatais de tratamento do problema bom eu sei que a sua pesquisa foi feita no interior de dois grupos de NGOs e sei também que o problema do acesso a mulheres o acesso etnográfico conversar com elas é um problema significativo no timor como é nos lugares imagino que o timor foi bastante significativo mas eu queria saber de você se você teve nesses grupos contato com essas mulheres de modo a entender um pouco como que a ideia de violência e como que a sensibilidade para as diferentes formas da violência violência como você falou moral violência física violência patrimonial enfim eu queria saber se você teve contato com essas mulheres para entender de que maneira que esse conceito está se tornando orgânico por assim dizer na população e de que maneira também que essas mulheres têm mostrado como que elas têm interpretado e se adequado ao que você está chamando dessas formas de sensibilidade jurídica de sensibilidades jurídicas estatais então basicamente eu queria que seja possível que você estendesse um pouco mais a discussão para a gente pensar nessa dimensão das mulheres como que o conceito como que os valores associados à violência etc as sensibilidades estão penetrando organicamente aí nas cidadãs do Timor não é isso obrigado Daniel bom então agora Luiz Roberto nosso próximo inscrito Luiz não está ótimo eu queria primeiro agradecer ao Miguel pela exposição achei muito interessante o modo como foi apresentado eu participei da banca da dissertação de mestrado do Miguel e tenho acompanhado o trabalho do Miguel e concordo inteiramente com a apresentação que o Daniel fez no início do nosso evento aqui hoje bom teria várias coisas interessantes para falar eu vou fazer três observações rápidas e articuladas entre si primeiro faz uma sinalização em relação ao final que você fala que não vai abordar uma terceira dimensão que seria a articulação entre justiça direitos e reparações a sinalização que eu estou fazendo é que é muito difícil pensar a justiça assim no plano conceitual em qualquer sociedade sem relacionar as ideias de direito e reparação então de fato isso é um bastante complexo de certo modo mas interessante bom nessa linha a primeira observação que eu queria fazer em relação a sua fala é no início da sua exposição quando você fala das alternativas digamos assim eu não queria usar bom eu vou usar assim mesmo em reparar os direitos das mulheres ou observar os direitos das mulheres e reparar ou restaurar a relação eu acho que um aspecto importante dessa digamos assim da comparação entre esses dois encaminhamentos digamos para desfechos é que usualmente no ocidente essa dicotomia entre observar direitos individuais reparar direitos individuais ou restaurar a relação sugere que a segunda alternativa quer dizer você dar o peso maior na relação ela está dissociada da ideia de justiça e eu acho que aí tem um déficit de compreensão padrão muito acentuado pelo seguinte porque tanto pensando no seu próprio trabalho como no do Daniel digamos assim o que eu vou chamar aqui de restauração da relação do ponto de vista dos timorenses não está dissociado a reparação de certos direitos ou não está dissociado digamos assim da reparação devido a certas agressões que não se resumem a relação entre digamos os dois personagens centrais quer dizer a mulher agredida e o homem agressor quer dizer a inclusão dos grupos não 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 significa só digamos assim uma valorização digamos assim de um de um referencial mais amplo de personagens mas significa a preocupação com a observação de direitos também aos meus olhos que em geral são invisibilizados pela perspectiva digamos assim dominante no no ocidente em geral podia falar muito sobre isso mas vou parar por aqui nesse aspecto o outro aspecto relacionado com com esse é muito interessante também e tem algo a ver com a observação do Daniel Cruz é que seria interessante de fato nós sabemos mais sobre como as mulheres digamos não só veem mas experimentam esses processos e daí você tem é por um lado o digamos o discurso das ONGs que eu vou chamar de ocidentalizadas ou que vem do ocidente com ênfase nos direitos individuais das mulheres e que é um discurso que vai se penetrando cada vez com mais força na sociedade timorense aparentemente mas nesse sentido e é claro que ele vai ser contextualizado em relação aos outros discursos que tem como referência aos modos tradicionais de administração de conflitos eu acho que seria interessante pensar para entender os discursos das mulheres e dar sentido a como elas vivem esses processos talvez em duas alternativas na alternativa da da conversão a uma nova ideologia e nesse caso eu estou digamos caricaturando quase como uma religião daí a ideia de conversão que você incorpora um modelo mas que nem sempre nessa ideia da conversão você consegue articular adequadamente esse modelo explicativo novo com os sentidos socialmente compartilhados para a sua experiência e você agora por outro lado essa seria uma visão digamos assim mais problemática da incorporação dessa visão individualista mas mas você tem também outras possibilidades que eu vejo que eu contrastaria com a ideia da conversão com a ideia da elucidação que eu me referia me referindo a em que medida o discurso individualista permite perceber melhor digamos certo tipo de situação ou certo tipo de agressão para ir no ponto cuja nova percepção de fato permite uma compreensão mais rica e abrangente da experiência da experiência das mulheres e finalizando esse comentário esses dois comentários nessa nessa mesma linha eu fiquei muito curioso sobre como as mulheres digamos falam sobre e apresentam a sua experiência com em relação aos desfechos dominantes que você apresentou que o número muito grande de homens é condenado mais de 80% mas desses mais de 80% pelo menos 90% tem as suas penas suspensas como como isso é visto e vivido pelas mulheres a razão pela qual eu pergunto porque não é de todo impossível está certo que a que a condenação ainda que envolvendo uma suspensão de pena é possível que ela signifique que esse ato possa significar para as mulheres um reconhecimento digamos assim de uma agressão indevida que ela efetivamente sofreu e que no caso da não condenação nenhuma isso passaria ao largo e daí você tem uma diferença razoável entre uma situação e outra agora pode ser também é verdade que a suspensão de pena signifique de fato uma não valorização da agressão ou em outras palavras uma desvalorização dos direitos das mulheres agora se é mais adequado ver de uma maneira ou de outra não é possível digamos assim nós entendemos isso adequadamente a partir da perspectiva digamos assim do observador externo ele tem que fazer um esforço maior para ver como digamos esses discursos e essas visões e o modo como os desfechos são vividos como eles são articulados assim socialmente não era momento era essas duas observações e mais uma vez parabenizo a Miguel pela excelente exposição era isso obrigado Luiz obrigado Luiz agora é a Aline Aline por favor cá o seu microfone e a sua câmera sim acho que abri agora só um minuto ah sim boa tarde boa tarde Miguel primeiro gostaria de parabenizá-lo pela sua apresentação um tema muito relevante aqui muito contemporâneo né e que está sendo muito debatido na nossa sociedade eu estou fazendo o mestrado da justiça de injustiça e segurança na UF estou pesquisando sobre as audiências de custódia no Rio de Janeiro e tem realmente tem visto nas audiências de custódia do Rio de Janeiro muitos casos de violência doméstica que os os homens são levados em prisão flagrante né depois de terem agredido e na maioria das vezes eles são soltos né a concedida liberdade provisória a minha dúvida é se lá no Timor Leste também existe esse tipo de audiência por exemplo quando você falou naquelas audiências que que as mulheres são até treinadas pelas ONGs de como se portarem se essas audiências são assim isso que eu não entendi muito bem se o o agressor ele é preso em flagrante ele vai diretamente para essas audiências como acontece nas audiências de custódia aqui no Rio de Janeiro e se efetivamente a maioria também é colocada em liberdade provisória ou às vezes até com liberdade provisória onde existem medidas por exemplo de afastamento né então aqui está em liberdade vítima não sei quantos metros se isso também acontece lá e se essas audiências que você falou são essas audiências de custódia e qual é a sua o que você podia passar para a gente sobre esse assunto porque para mim a pesquisa também seria interessante obrigado obrigado Aline agora passa a palavra para o Miguel para responder as questões Miguel obrigado obrigado Luiz obrigado Daniel Luiz Roberto e Aline pelas perguntas acho que os apontamentos foram todos muito bem-vindos e principalmente porque eles me fazem pensar outras questões e repensar alguns aspectos do meu trabalho do que já foi feito e do que pode vir a ser desenvolvido então eu vou seguir a ordem como as perguntas foram apresentadas aqui e vou começar pelas considerações do Daniel Cruz então Daniel uma pergunta Leves uma coisa que você colocou que eu acho muito importante chamar a atenção é de que realmente existe uma maior penetração desse discurso de condenação moral da violência doméstica de percepção dela como um ato violador de direitos e isso eu chamei a atenção em outro trabalho de como que essa ideia parece sim estar mais orgânica passados esses dez anos de esforços da sociedade civil e do Estado então pelo interior do país você já vê a mobilização dessa ideia e eu pude acompanhar um pouco disso no diálogo com as lideranças com as autoridades locais chefe de suco chefe de aldeia que realmente demonstram alguma percepção sobre o que seja violência doméstica e sobre como a violência doméstica deve ser tratada no entanto não dá para a gente argumentar que a forma como essas pessoas entendem e significam a violência doméstica ela se dá em acordo com aquilo que esperam as ONGs e as instituições do Estado porque ainda vigoram entendimentos próprios como o próprio Daniel já apresentava lá na etnografia dele em 2002 2003 de que poderiam se perceber o ato de violência a partir de diferentes gravidades para as ações então esse entendimento ainda opera então é um pouco dúbio ainda entre as autoridades locais como que elas percebem como que esse discurso sobre como elas entendem reproduzem esse discurso sobre a condenação moral da violência doméstica em algumas situações mesmo conversando com chefes de aldeia e de sulco eles falavam que não acontecia violência doméstica que não era comum que acontecesse mas que quando acontecia violência doméstica eles acionavam a polícia e aí em cinco minutos de conversa apareciam outras narrativas dos mesmos chefes de aldeia e sulco que diziam que acontecia muito bacumalo e bacumalo é bater-se chocar-se ou seja conflitos em que há uso da força física acontecem mas podem ou não podem ser podem ou não ser representados por eles enquanto a violência doméstica então o cenário é mais ou menos esse tem sim uma maior penetração mas não é uma reprodução desse discurso da mesma forma como ele é feito e como é entendido pela sociedade civil e pelo estado então esse é um apontamento importante em relação às mulheres eu tive acesso a uma das casas abrigo que é mantida pela Focupes e eu conversei convivi e pude conversar não chegaram a ser entrevistas mas foram diálogos mais estruturados com perguntas mais estruturadas com as com as mulheres que estavam abrigadas e o diálogo com elas apontava para um conjunto múltiplo de ofensas de percepção sobre violência doméstica então elas entendiam que elas estavam ali abrigadas porque porque foram porque se enfraqueceram alguns laços entre elas e os grupos dos quais elas faziam parte mas é interessante notar que das mulheres que eu entrevistei quase todas não tinham mais nenhum tipo de laço com a sua família com o seu grupo de origem nem com o grupo do marido do agressor do companheiro então assim elas tinham ali uma posição sensível de desengajamento dessas redes inclusive por isso elas estavam abrigadas naquela instituição e aí a respeito da percepção que elas têm sobre a violência doméstica retomando o que eu estava dizendo elas percebem já a existência da violência doméstica elas percebem como as agressões são negativas e são violadoras mas eu teria que fazer uma outra pesquisa ou novas perguntas ou conhecer um pouco mais sobre a rotina dessas mulheres porque todas as que eu conheci já tinham passado pelas etapas de atendimento da ONG da Focupes então elas já tinham participado de socializações elas já tinham tido contato com toda a rotina e com todos os discursos que elas tinham então eu teria um pouco de dificuldade de precisar o entendimento que elas têm de violência doméstica e do discurso que elas mesmo têm sobre violência doméstica uma coisa que eu discuti com o Daniel na época da monografia e que o Daniel me chamou atenção foi de que para muitas daquelas mulheres o sentimento de ofensa moral maior ele vinha de outras práticas e de outras interações com os agressores que não se limitavam às agressões físicas então tinha uma série de outras coisas que eram ofensivas e que elas percebiam como piores do que a própria agressão física então tinha mulheres que foram alienadas dos filhos outras mulheres que foram mantidas em cárcere privado outras mulheres que eram segundas esposas e que por isso recebiam um tratamento de menor importância então todas essas coisas se colocavam como tão ou mais ofensivas ou talvez não colocando nesses termos como igualmente ofensivas quanto as agressões físicas que originaram os boletins de ocorrência e que fizeram com que elas dessem entrada na casa-abrigo então esse é um campo bem bem tenso tanto na forma como essas autoridades locais têm reproduzido o discurso oficial o discurso formal sobre violência doméstica quanto a respeito da forma como as mulheres entendem e reproduzem essa questão ok e aí pegando esse gancho sobre como as mulheres percebem isso Luiz eu tenho um pouco de dificuldade em colocar em responder sobre como as mulheres percebem a suspensão da pena porque até então essa não era uma questão para mim em campo eu estava muito preocupado em conhecer as histórias das mulheres e conversar sobre elas sobre as origens delas e algo que a gente conversava nos nossos diálogos nas semi-entrevistas era sobre o que elas esperavam da justiça e o que elas queriam para o futuro dos agressores e nenhuma delas queria que ele fosse preso e isso é uma coisa interessante porque dá para a gente começar a pensar sobre sobre essa satisfação ou sobre esse contentamento ou não com a suspensão de pena eu acho que faz bastante sentido refletir sobre sobre isso será que a condenação já não é um início para produzir a satisfação dessas mulheres com o desfecho do processo é uma possibilidade e eu acho essa uma boa questão etnográfica que aí eu teria que pensar numa próxima imersão a campo em novos diálogos agora e eu estou falando a partir da minha experiência um relatório que eu mencionei que é um relatório de avaliação do setor do setor judiciário e do setor legislativo que foi feito por uma comissão específica para isso teve uma consultoria e aí foi montada uma comissão para avaliar a reforma do setor judiciário e legislativo eles fizeram eles condensaram lá algumas algumas entrevistas de mulheres que realmente demonstravam insatisfação e demonstravam não ter se sentido atendidas não se sentiram atendidas pela justiça e não se ficaram satisfeitas com o funcionamento da lei contra a violência doméstica mas eu não conversei com as mulheres que eu conheci sobre elas como elas viam a questão da suspensão dos casos então vou tomar essa como uma questão para uma futura imersão em campo e vou considerar elas para as reflexões futuras agradeço já por essa questão e aí também agradeço o reforço disso que você lembrou agora que você tinha mencionado antes e que é algo que está aí no meu horizonte também sobre as possibilidades de interpretar como conversão e como elucidação eu acho que isso vai ser mais cedo ou mais tarde uma questão para eu refletir sobre como que essas mulheres atendidas pela ONG pelas ONGs na verdade como que elas incorporam esses valores e aí pensar em termos de de elucidação e de conversão pode pode me ajudar bastante para pensar subjetivações modernas né bom então fico te devendo essa essa resposta mas acho ela muito pertinente e aí sobre a questão da Aline é deixa eu tentar me expressar de maneira mais clara Aline essas essas simulações na verdade o que eu acompanhei foram simulações de de audiências né elas não eram as audiências em si então eu não acompanhei situações de audiência de custódia tá eu sei que tinha tinham as audiências de instrução do processo e tinham as audiências de leitura da sentença mas as audiências a audiência de custódia eu não não acompanhei pelo menos não com com esse nome e aí essa as audiências que eu falei que são simuladas elas são voltadas especificamente para as mulheres porque são mulheres são só as mulheres que são atendidas pela ONG então ali o objetivo é fazer com que elas saibam como lidar na hora que a audiência de fato for acontecer prisões em flagrantes eu também não vi nenhum relato de prisão em flagrante nem nenhum relato de homens que foram que foram presos durante a pesquisa de campo e nem um dos agressores das mulheres com quem eu conversei as mulheres com quem eu conversei eram mulheres que estavam no abrigo e que já tinham rompido os laços com o agressor então elas não tinham mais a não ser os filhos mas elas não tinham mais uniões afetivas ou de nenhuma outra natureza com os agressores e uma questão importante para mencionar sobre isso pegando o gancho é de que existem sim medidas de afastamento mas não são como a lei Maria da Penha que institui as medidas protetivas em Timor-Leste existe a garantia de abrigo inclusive prevista na lei também que é garantida pelas casas de abrigo mantidas pelas ONGs até 2015 ainda não tinham casas de abrigo que eram vamos dizer assim públicas ou mantidas pelo Estado pelo poder público podem ser que tenham sido criadas desde então mas até 2015 não tinham e a Focupedes era uma ONG que tinha três casas de abrigo e aí elas tinham os próprios protocolos delas para garantir o atendimento na verdade o afastamento entre as mulheres e esses homens então o abrigo era mantido em local sigiloso com uma fachada super discreta que se misturava ali no lugar onde ele fica e nenhum homem podia ir lá todo tipo de interação que os homens e qualquer outro familiar dessas mulheres quisessem ter com elas eles eram mediados pela ONG então eles tinham que ser agendados eles aconteciam lá no escritório da ONG com o acompanhamento de membros da equipe então sim a gente pode falar dessas medidas de afastamento e não no caso de medida protetiva que estabelece uma distância segura suspensão do porte de arma a lei contra a violência doméstica ela coloca outros aparatos à disposição que são que tem suas similaridades mas também tem algumas diferenças em relação à lei Maria da Penha e acho que foi isso acho que foram essas as questões Bom, então agora temos a nossa segunda rodada de perguntas a primeira pessoa inscrita é o Marco Júlia Marco Olá, boa tarde obrigado pela apresentação gostei muito da sua comparação e digamos da informação que você fornece sobre os dois países e as possibilidades de pesquisa eu gostaria de focar meu comentário e algumas perguntas no segundo ponto da comparação que você falou sobre os processos de modernização me chama a atenção como você descrevia a partir da literatura que são vistas como irracionais e seu argumento é tido como ilógico uma coisa acontece como a justificativa dos homens em relação às justificativas sobre a eu estava me perguntando quais seriam como as descrições ou os critérios acerca da irracionalidade nos processos em Timor-Leste se é que é nomeado como tal como irracional isso por um lado e vou tentar tecer meu comentário final acerca da irracionalidade talvez uma das características acerca da afirmação particularmente dos direitos das mulheres seja a questão da afirmação pública enquanto vítima e de como existe uma alta valorização da digamos dos sistemas dos direitos humanos desse tipo de afirmação pública na qual se reconhece a dor e o sofrimento isso digamos é chave para a avaliação dos processos de violência doméstica ativa eu me estava perguntando como essa digamos como tem sido talvez fora do judiciário esse tipo de afirmação que eu diria que é uma dimensão da cidadania contemporânea pelo menos na América para reivindicar de e de como digamos se há um tipo de afirmação enquanto vítima no Timor o que está falando essa vítima chama atenção a questão de que as mulheres que você entrevistou no Timor falam do afastamento das relações familiares dos filhos de digamos de como ela digamos é um sujeito digno enquanto está inserida em uma série de relações que realmente está digamos este sistema de direito pretende evitar como a ideia de indivíduo então eu estava me perguntando se você veria alguma associação entre digamos algum tipo de elaboração entre a categoria de mulher e a categoria de vítima em Timor e qual seria esse conteúdo particular que talvez distinguiria de uma definição de vítima no contexto brasileiro e também por isso porque digamos a alta carga que se tem em a categoria de vítima de um discurso religioso cristão eu desconheço realmente a história colonial do Timor e dos trabalhos da Kelly e do Daniel acerca digamos dos múltiplos pertencimentos não se chamar de religiosos na ilha mas talvez existe uma uma brecha ou uma distância digamos uma afirmação pública enquanto cidadão e vítima e uma pública enquanto pessoa moral ou representante de uma casa não sei se estou um pouco confuso na minha na minha colocação mas o que eu quero destacar é precisamente como talvez olhando ou registrando como se apresenta ou se manifesta ou se afirma a identidade do Timor-Leste pode ser um ponto de comparação com o Brasil e um ponto de comparação que permita ver as diferenças dessa conformação do indivíduo moderno e um pouco estava retomando também de um indivíduo moderno enquanto sujeito psicológico que tem que elaborar uma série de emoções públicas e sujeito jurídico que aprende a reconhecer esses direitos como uma coisa que é própria de si e que não está necessariamente na relação com os outros Para finalizar eu tinha uma pergunta pelos homens com os quais você conversou eu sei que não é objeto da sua discussão neste momento mas esses são acusados no Timor-Leste para colocá-los nessas palavras qual seria a sua justificativa e eles como se apresentam como pessoas dignas é muito claro aqui no Brasil que a identidade de pai e de bom pai é um recurso importante para contrarrestar a acusação e digamos sair dessa categoria de criminoso e voltar a uma ideia de pessoa de bem que o cara aqui do Brasil estava perguntando qual seria a afirmação desses homens que existe no Timor basicamente isso obrigado de novo pela exposição Obrigado Bom agora Daniel Simião Ok obrigado Luiz é mais um comentário exatamente uma questão mais suscitada pelo debate que eu acho que há uma coisa interessante em toda e qualquer perspectiva comparada e o trabalho do Miguel tem essa característica é menos a gente ver as semelhanças ou buscar as semelhanças do que aprender com as diferenças eu acho o contraste entre a realidade do Timor-Leste e a realidade brasileira chama a atenção para várias das questões que foram postas aqui no debate nas questões que vieram até aqui por exemplo é interessante ajuda a gente a estranhar muitas das coisas que a gente às vezes naturaliza então estava me ocorrendo isso quando a Aline colocou essa questão interessantíssima sobre as audiências de custódia e no sistema judicial timorense não há previsão para isso é um sistema que foi construído a partir de um modelo de legislação portuguesa pós-reformas legais em Portugal mas que tem que lidar com uma realidade local muito específica e aí tentando entender e não tem essa discussão sobre a custódia mas aí tentando entender eu estou dizendo isso aqui como um pensamento em curso é uma questão que merece estudo de fato não tenho isso estudado mas eu tenho a impressão de que as audiências de custódia na realidade brasileira vem a partir de uma demanda da sociedade civil e de setores garantistas de fiscalizar a ação inquisitorial do Estado sobre os outros e dizer não é preciso ter certeza de que aquele sujeito está tendo seus direitos garantidos que não está preso indevidamente essa é uma questão que não se põe em Timor porque de alguma maneira você tem para além da dimensão dos modelos legais uma prática de aplicação da lei em Timor em que a ideia de indivíduos direitos individuais garantias individuais carece de enraizamento na prática social por outro lado também a ideia de inquisitorialidade ou de um Estado que impõe também carece de fundamentos sociais na estrutura social timorese Timor não compartilha a inquisitorialidade legal que o Brasil tem porque lá nunca houve um modelo legal timorese e não é herdeiro da tradição inquisitorial que é o brasileiro e lá nunca houve mesmo nas práticas coloniais o tipo de controle por via legal que você tem no Brasil então a gente precisa ao comparar essas duas realidades o bacana é isso você consegue entender melhor as singularidades da nossa perspectiva então a questão lá é menos essa tensão entre um Estado inquisitorial e práticas inquisitoriais que condenam previamente o sujeito e por isso é preciso a audiência de custódia surge como uma insurgência de setores aqui no Brasil de garantistas e que depois não conseguem verifica-se que na prática isso não acaba não funcionando porque isso é engolido por uma lógica do sistema que é inquisitorial mas lá essa insurgência não se dá por aí é preciso a gente pensar de que maneira essas insurgências de observação de como bem lembrava o Luiz Roberto de uma percepção de justiça feita se dão lá elas se dão em outra forma sobre um outro plano e que passa pela como lembrou o Miguel pelo reconhecimento da posição do sujeito em relação aos seus grupos e as suas alianças locais e não pela afirmação do direito individual posto na lei então quando a gente põe essas situações comparativas elas nos ajudam a entender os diferentes sentidos de justiça que operam de uma sociedade a outra embora todas elas todos sabem perfeitamente dizer se algo é justo ou injusto mas onde a régua se desenha e onde se constroem as clivagens entre o justo e o injusto variam enormemente a partir das distintas sensibilidades jurídicas que operam cada sociedade e isso me fez lembrar também sobre me fez pensar também estou aqui só compartilhando por isso com seu comentário uma coisa que demanda atenção algo que vem do próprio trabalho do Marco que acabou de falar agora que o Marco tem uma pesquisa da tese de doutorado dele maravilhosa sobre os grupos reflexivos de homens envolvidos em processos de lei Maria da Penha no Rio de Janeiro e que dentre outras coisas a gente nota ali uma tensão muito grande entre a lógica psicanalítica ou psicoperapeuta dos grupos reflexivos em que os profissionais envolvidos são basicamente pessoas oriundas do serviço social da psicanálise e tal que entendem que é importante para trabalhar com esses homens uma expansão narrativa dos casos uma elaboração simbólica das experiências vividas e uma lógica característica do processo judicial que é de redução a termos de redução da narrativa aquilo que pode ser traduzido por uma autoridade nos termos legalmente previstos e tal isso gera uma tensão muito grande da maneira como a lei Maria da Penha é implantada no Brasil porque ela põe em choque essas duas lógicas e espera que os juizados especiais de violência doméstica e familiar contra a mulher acolham dentro da sua estrutura essa dimensão das equipes muito profissionais e esse encaminhamento para uma elaboração simbólica do conflito dentro de uma estrutura institucional que não prevê isso não funciona dessa maneira e essa questão então no Brasil é uma questão importante e Timor isso não está sequer colocado porque a ideia de uma elaboração simbólica do conflito a partir de uma estrutura lógica de pensamento da epistema psicanalítica pressupõe antes de tudo o reconhecimento do indivíduo do eu que vai elaborar simbolicamente o conflito que é uma coisa que não está presente lá então acho que aí de novo a abordagem comparativa nos faz pensar sobre como que essas experiências de transposição de uma ideologia moderna individualista que é basilar na própria concepção do direito e da forma como o direito é vivido em diferentes sociedades no mundo globalizado como que ela sempre nos leva para essa tensão original entre contrato e qual era a discussão nos termos do Blanco contrato e obrigação no contrato e que fugiu o termo agora João Roberto vai me dar um trato e dívida e dívida obrigado maravilha então lá em Timor é a dívida que conta como operadora da do sentido de justiça não é o contrato feito entre indivíduos a partir de uma regra universal e aplicada diferenciadamente então esse debate sobre a formação ou a elaboração do conflito a partir de uma reflexão individual lá sequer está posta eu acho que isso é uma coisa que a gente tem aqui para desenvolver está decorrendo agora pensar nessas tensões então você tem um modelo legal que floresce no mundo todo as leis de combate à violência doméstica mas observar quais são que forma ganham as tensões entre contrato e dívida lá e cá ajudam a gente a entender melhor muito desse processo uma coisa que eu acho que é muito rica da experiência de pesquisa do Miguel que vem disso que ele mencionou comentando a questão do Daniel Cruz que foi a interação dele com essas mulheres foi perceber que praticamente todas as mulheres que melhor se adequavam ou que melhor respondiam ao mecanismo montado pela ONG para acolhimento na casa abrigo eram justamente aquelas mulheres que já estavam de alguma forma desvinculadas de redes de parentesco de vínculos de parentesco e de obrigações de parentesco eram mulheres que vieram de fora de outros grupos às vezes de outros países eram portanto mais próximas dessa ideia de um indivíduo a identidade dela não dependia de uma relação com um outro grupo social então para aquilo o acolhimento institucional fornecido pela ONG e depois o processo impessoal prescrito pela legislação funcionava muito bem o problema vem quando o sujeito que é submetido a essa engrenagem é dependente de uma rede de sociabilidades anteriores inclusive dentro das quais o problema entre aspas o caso o problema a atenção a violência a agressão ganha outro significado e a reação a ela então essa abordagem comparada e acho que a gente ainda tem muito o que pensar sobre ela mas eram só esses meus comentários Obrigado Daniel Bom, então agora passamos a palavra para o Miguel Miguel Só um minutinho que eu vou acender a luz aqui tá? Um segundo Prontinho, obrigado Bom, obrigado Daniel pelas considerações pelos comentários foram muito elucidativos e eu acho que você tem razão está se colocando aí uma série de questões para a gente pensar e para a gente continuar discutindo e aí indo para as colocações e para as questões do Marco eu acho que elas são muito bem-vindas e são questões que eu tenho me questionado não necessariamente eu escrevi eu elaborei alguma reflexão sobre elas mas elas estão postas em campo e eu já me deparei com elas com algumas delas em algum momento A questão sobre as diferentes percepções sobre a irracionalidade ou sobre as atitudes ilógicas que a gente vê nas mulheres narrado sobre as mulheres aqui na vara de violência doméstica de Recife elas se apresentam de uma forma um pouco diferente lá em Timor elas não se mostram como a partir da categoria de irracionalidade mas elas são percebidas como pelo menos sem sentido por algumas das 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 membros da ONG que eu acompanhei que a gente está discutindo aqui então algumas delas diante das afirmações das vítimas nos julgamentos de que os os acusados só tinham agredido elas uma vez ou de que não era característico deles serem violentos agressivos ou seja elas não colaborarem para a penalização efetiva deles era visto por elas com alguma reserva e elas ficavam receosas frente a esse comportamento delas porque elas ficavam com a sensação de que era parte da responsabilidade dessas mulheres das vítimas que o processamento dos casos não fosse efetivo então a gente via contrariedade por parte da da equipe de algumas pessoas da equipe em relação a a esse posicionamento das mulheres então essa era uma questão que estava colocada lá agora essa também gostei muito que você apontou sobre essa afirmação pública da categoria de vítima e ela foi isso é muito debatido aqui no Brasil com a questão da vitimação da vitimização das mulheres isso já está discutido pela Maria Filomena Gregori desde 93 no Cenas e Queixas e ela fala sobre como existe esse recurso quase que um esforço de criar a figura da vítima como um sujeito que demanda uma reparação específica e essa é uma questão certamente muito sensível e muito polêmica também muito cheia de tensões algo que eu tenho discutido é que em algumas representações na verdade eu tenho refletido agora para o projeto de doutorado é que se tenta criar uma imagem da mulher Leste de Morense que é que é genérica a figura a mulher Leste de Morense que é um discurso meio genérico que abrange tenta abranger todas as mulheres tenta agrupar todas as mulheres e uma das características desse discurso é de demonstrar as mulheres universalmente como expostas a vitimações expostas às agressões ou seja se cria essa imagem da mulher como sujeito que está completamente abarcado pela lógica patriarcal e hierárquica como se constrói a imagem ocidental sobre o patriarcado e aí essa representação então sobre a mulher ela pega alguns aspectos de alguns aspectos universais sobre as mulheres como se todas as mulheres fossem vítimas e deixa de considerar alguns aspectos estruturais da sociedade leste-timorense que é uma sociedade baseada em casas então essas casas que são grupos morais grupos ampliados de sujeitos elas têm relações entre elas de precedência então você tem já relações hierárquicas entre casas e entre as pessoas dessas casas então esse discurso mais geral que tenta passar a imagem da mulher genérica como vítima desconsidera por exemplo que em determinados em determinadas localidades ou em determinados arranjos em timor mulheres de casas com maior prestígio estão acima tem uma relação de precedência vamos dizer assim em relação a homens de casas que são de menor prestígio então existem outros elementos que não a condição de gênero simplesmente colocada e isso é uma discussão que a a Sherry Arrington coloca para coloca para a gente pensar e faz colocar em suspensão essa ideia de vitimação universal e de recorrer à categoria de vítima como um acionador moral e universal então essa é uma uma tensão relevante desse contexto e aí pensando nessa questão da vítima enquanto sujeito de direitos ela na comparação entre Brasil e Timor ela se dá de maneira muito similar então é um discurso muito similar o que tenta fazer representar as mulheres que sofrem violência doméstica como vítimas a terem que tiveram direitos violados e portanto carecem de reparação institucional então nisso é realmente um ponto de comparação bastante próximo um ponto de similaridade da forma como esse discurso é mobilizado pelas instituições agora é muito importante que você você ter mencionado essa diferença do sujeito enquanto pessoa moral que é pertencente a uma casa em Timor-Leste a um grupo ampliado de pertencimento e a pessoa a pessoa na sociedade nacional então se no discurso institucional do Estado e das ONGs enfim no discurso de governo vamos colocar assim você tem a afirmação natural do indivíduo baseado na leitura universalista dos direitos humanos de que as pessoas tem direitos intrínsecos que são sujeitos iguais independente de qualquer tipo de diferenciação que possa ocorrer ou seja você tem uma massificação da leitura do indivíduo que é portador de direitos e pronto as coisas são tomadas assim a formação da pessoa moral é importante destacar que para esse discurso de governo nacional o que vale mais é essa questão do sujeito que tem os seus direitos individualmente garantidos então você pensa esses direitos de maneira individual existe uma dimensão coletiva sim então se fala em direitos das mulheres como uma dimensão coletiva mas se pensa obviamente nas mulheres cada uma enquanto indivíduo enquanto portador de direitos para a questão para o universo leste-timorense de organização da sociedade em casas a formação da pessoa ela passa por processos muito diferentes então ser sujeito ser uma pessoa plena em timor-leste passa pela possibilidade de acionar essas redes de pertencimento e essas redes de pertencimento são as redes que eu mencionei anteriormente que são construídas a partir do das relações de casamento das relações de aliança entre famílias então você só é alguém na medida em que você tem essa rede de pessoas para contar uma não sei se posso chamar assim mas uma uma anedota um fato de campo que eu posso compartilhar é de uma do caso de uma mulher que depois de ter passado pelo processo judicial depois de ter denunciado o marido ela foi abandonada e aí ela ficou teve que morar sozinha porque ela não foi aceita nem na família do marido nem na família original dela e ela ficou numa situação de completo isolamento ela vivia numa aldeia próxima da capital e morava num trailer perto de outras casas mas ela não tinha parentes dela não tinha uma rede de parentes próximos e as próprias as minhas próprias interlocutoras na ONG representavam ela enquanto uma coitada enquanto uma pessoa que não tinha com quem contar essa situação de isolamento que dá aí o status de coitado para alguém está diretamente associado ao fato de que ao fato dessa mulher não ter com quem contar de não ter uma rede de pertencimento para ela acionar em caso de necessidade e para se afirmar enquanto pessoa então tem um dissenso muito importante muito significativo na forma de se tanto formar quanto de se reconhecer uma pessoa em Timor-Leste que é bastante diferente desde o ponto de vista desde o ponto argumentativo das instituições do Estado das instituições modernas que vão olhar para o indivíduo desenraizado desencaixado e autonomizado e de uma sociedade de casas que vai tanto construir quanto valorar as pessoas a partir do engajamento que ela produz nessas relações nesse conjunto relacional então é interessante pontuar bem essa questão esse é um dos grandes dilemas que a gente tem lá em Timor aqui no Brasil isso não se põe tanto de forma tão expressiva porque a gente tem alguma maior aceitação da pessoa self-made da pessoa que se autoproduz do empreendedor enfim da pessoa autônoma então fica mais fácil pensar isso no contexto da Estimorense quanto a questão dos homens realmente não foi algo que eu Tia Valentina obrigado pela presença não foi algo que eu consegui que eu tive oportunidade de ter contato justamente porque o universo da casa-abrigo onde as mulheres ficam ele é completamente fechado aos homens e os homens que iam os homens que eram acusados de agressão que iam na ONG eles não estavam em momentos muito propícios para dialogar então eles estavam ali alguns bastante emocionados outros estavam enfurecidos então não não tinha possibilidade de manter nenhum tipo de diálogo com eles mas eu conversei com as lideranças locais com as autoridades locais chefes de aldeia de sulco que são homens e que tem ali algumas representações bastante pontuais sobre a dignidade dos homens que são acusados algumas dessas autoridades vem com muita reserva a questão de de denunciar a questão das mulheres publicizarem o caso de levarem as instâncias públicas porque isso pode gerar consequências para a imagem e para a dignidade desses homens assim eu não vou entrar muito nessa questão mas dignidade tem uma série de outras de outras implicações no contexto da estimorense mas nesse sentido que a gente está pensando dignidade aqui dá para falar dá para usar essa categoria então essas pessoas esses chefes essas autoridades elas se preocupavam muito com a dignidade desses homens que iam ser taxados de bandidos e de criminosos porque bateram nas esposas então um dos chefes mesmo falou então é uma questão a se pensar porque essas ONGs vêm aqui elas fazem essa campanha elas estimulam as mulheres a denunciarem e aí quando elas denunciarem e os maridos abandonarem elas e não quiserem mais ficar com elas quem é que vai estar por essas mulheres o que essa ONG vai fazer por elas então fica justamente essa questão de que existe um reconhecimento da esfera de ofensa que representa para o homem em ter sido denunciado em ser apontado como criminoso como bandido esse chefe mesmo usou a expressão bandido para falar dessa tensão então fica o debate fica meio que nesse nível não da representação e da percepção dos homens agressores porque eu não comecei com eles mas das representações sobre as autoridades locais a respeito das situações dos homens isso é o que eu consigo compartilhar bom acho que é isso e o Daniel ressaltou essa questão de que as mulheres que eram abrigadas já que eu mencionei isso elas eram aquelas que realmente já não tinham com quem contar elas já eram essas mulheres desenredadas e desengajadas das relações com as suas casas originais com seus grupos corporados originais então tinha ali uma situação de vulnerabilidade vamos colocar assim em vários níveis tanto no isolamento quanto no pós saída dessas mulheres da casa-abrigo porque se começam várias outras questões acho que é isso Luiz bom obrigado Miguel pela sua apresentação e pela qualidade do debate já são já estamos aqui a três a duas horas e vinte então vamos encerrar os nossos nossos trabalhos de hoje e no próximo dia vinte e quatro de julho teremos a minha apresentação que eu vou falar sobre o diálogo entre o direito e a antropologia então até lá vou encerrar o trabalho e aí